Beleza galera, parte 3 aqui Parte 3 Bora acabar com esses zumbis feiosos aqui Ah não galera, ah não, tudo de novo galera E eu esqueci de colocar galera, ah não Acho que nunca vai sair daqui galera, nunca Nunca mesmo Ah não galera, tudo de novo Faz aí também Fez aí galera, agora eu tô de brincadeira mais não Vem zumbi, pode cair pra cima Vem, é pra cima que o pai tá um Vem zumbi, vem Zumbi fracote Vem, vem, vem Cai pra cima do pai Tom, 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 tom Tom, tom Tô de brincadeira mais não Tom, 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 tom Tô de brincadeira mais não galera, tô de brincadeira mais não Então, cai pra cima, cai pra cima Póvinho Póvinho, a vontade Tom, 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 tom A vontade Vontade galera, a vontade Póvinho, póvinho, póvinho Póvinho, a vontade 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 Tom, 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 tom Tom, tom Beleza Recupera a vida Peraí, 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 deu errado Póvinho, peraí Beleza Graças a Deus Graças a Deus galera Se não fosse por essa fúria minha Eu não teria nem conseguido Peraí galera, uma coisa aqui Já volto Galera Beleza galera, eu voltei aqui Minicraft Minicraft Beleza galera Já tomo nível 9 galera Beleza, agora a próxima missão Espero que não venha muito zumbi Vocês não vão pegar ela Peraí, peraí, peraí Peraí galera Meu Deus, vou zumbi aqui É galera Galera, vamos só mais Essa aqui agora Ai, falando isso Vou trocar o link No Discord Esqueci Não, 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 não Meu Deus galera De novo Beleza galera Mas esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostou deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Aqui no canal Beleza galera Então eu vou indo galera É isso mano Falou E aí E aí